Olá, começa agora mais uma edição do programa Sport Time. E para começarmos, você vai ver como foi a segunda etapa do circuito osmose de tênis, que aconteceu em Curitiba, reunindo mais de 250 tenistas. Em seguida, vamos dar um giro pelos paradesportos e conhecer exemplos de superação, dedicação e força de vontade, que levam estes guerreiros a vencerem seus limites. O Sport Time está só começando. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br E você, nada! Vou dar uma dica para vocês hoje. Vocês estão no mar ou estão na piscina, estão observando alguém se afogar. O que você deveria de fazer nesse instante? Saltar, correr e salvá-la? Não! Não faça isso! É muito perigoso. O estado dessa pessoa é desesperador. E ela vai te afogar também. Então procure olhar ao seu redor se tem uma prancha, uma garrafa pet, alguma coisa que você possa lançar para essa pessoa, para que ela se segure e comece a se sentir mais segura. E então você tem a possibilidade de tentar ir ajudá-la. Apoio Amaral Natação, a única com sete piscinas.